Salve, salve, Terrakios! Muito bem-vindos ao Herban Games e bora continuar aqui com Baioneta 2, capítulo 16, O Poder Soberano. Bora lá! Já é inscrito no canal? Se não é inscrito, se inscreve e solta aquele like para ajudar a gente. Bora chegar nesses mil inscritos aí, galera. Valeu, gratidão! O que é esse lugar? Estamos no meu tempo, mas não temos tempo para explicações. Precisamos chegar à Montanha Sagrada agora. O que tem nessa montanha? Eu não sei, mas é onde Deus que criou os olhos do mundo já viveu, e agora tem alguém atrás desse poder. Os olhos? Como chegaremos até lá? Estamos em Vigrid! Hora de saltar! Soltar? Não era um pedido. Vai! Você perdeu sua sanidade? Sanidade é um requisito para o nosso tipo. E seu tipo é... O tipo de bruxas que você não se atreve a mexer. Tenho que admitir, gosto muito mais de você assim, Balder. Você cala a boca e segue instruções de verdade. Hum, eu faço o que eu escolho. Me diga, como sabe meu nome? É... Somente o nome que eu escutei àquela bruxa, a que você chamou por Rosa, chamando você. De qualquer maneira, isso deve nos levar até Fimboventer em velocidade mágica. Não estaria tão certo disso, bruxa. Olha, olha, anjos e demônios trabalhando juntos. Suponho que eles podem se entender, nós também podemos. Considere isso uma trégua temporária. Ao menos até esses transgressores serem punidos. Bom, é um jeito de colocar. Aqui está o meu. Hora do tango! O Jet Fighter Assault é um joguinho que vai ter aqui dentro. Então a gente esquiva com o botão de esquiva normal, um Bram Climax com L, controles com R. Pode segurar o YX para o míssio e atira com o X e o Y. E o A e o B, então ele segura. Ou dá o Blade Slash. Olha! Tá, então vamos lá. Aqui é com a baioneta que a gente atira. Beleza? Lembra muito Star Fox Zero do Wii U. Quem teve o Wii U e teve a oportunidade de jogar Star Fox Zero. Também é um jogo da Platinum. Então, finalmente lançaram o Star Fox depois de tanto tempo. E acabou que é de novo um remake do primeiro Star Fox. Olha o que a baioneta falou ali. E aí, quem não conhece, eu vou colocar o link aqui. Vou colocar na sugestão, vocês devem ver mais ou menos agora. Mas não entra agora. Eu vou entrar rapidinho, ver o trailer e volta pra cá. Que é muito legal. E aí vocês já vão ver do que eu tô falando. Ele veio com um jogo que é Star Fox Guard. Também. E é muito legal, gente. Você joga pro Slip. E eles estão mais velhos. Ele tá mais velho, daí é bem divertido. Então, vale a pena jogar. Eles se perderam um pouquinho na jogabilidade. Até eu acho que por culpa da Nintendo. A Nintendo não queria que usasse o controle do Wii U de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Sem... E aí acabou meio que estragando o jogo. Eu acho. Esse negócio de... A câmera, o cockpit era no controle. E na tela você... Você via a... A nave. Mas acaba ficando muito confuso. Muito confuso. Muito confuso. Muito confuso. Então, devia ter uma opção pra você não usar o... O gamepad. Se você quisesse usar só com o pré-controle, por exemplo, você não podia. Então, eu achei que vacilaram bastante nessa parte. Mas enfim. O jogo tá legal. Vale pra mim jogar. Vale. Eita, nossa. O gamepad. É. Aí eu vou. Pegar o Senone não. Ui, ele vai e volta esse negócio. Sério mesmo. O que ele vai fazer agora? O que ele vai enganar? Caraca, gente, que isso? Ah, mas... Será que as armas funcionam melhor? Tipo, que nem essa arma do Baldr, ela funciona melhor nos demônios do que a Bayoneta? Tipo, as armas da Bayoneta funcionariam nos anjos? Será que tem algum rolê desse? Vamos usar aqui porque eu tô bem com receio da gente... Não dá pra fazer outro, dá pra fazer um outro pequeno. Mas eu acho que vamos usar só por garantia, né? Porque não queremos morrer. Então utilizaremos um pirulitinho. Esse aqui também. Vamos ficar mais forte? Acho que não será necessário. Não, mas os do inferno, os demoninhos aqui são mais frágeis mesmo. É, mas eles tem uns poderzinhos diferentes. Opa! É o desespero, é isso que faz. E o que vocês estão achando da história de Bayoneta? Aqui eles vêm! Aqui vem eles! É isso que a Joan fala ali. É... E o que vocês estão achando da história de Bayoneta? E esse último plot, hein? O que foi aquilo mesmo? Mas tava na cara que não era o Loki, né? Tava na cara que não a arma pra ele. Isso era fato! Né? E na verdade não a arma pra ele não. Eu ainda acho que é aquele... Que no ele do futuro ainda tem a ver com aquele outro cara lá. Aquele que é todo o que tá falando lá! todo azul, alergia aquele cara lá é... tem algum alguma coisa no rolê também porque o Loki e aquele outro eles são a mesma pessoa, só que divididos certo? então não existe o Loki é do tempo da baioneta e o outro é do outro tempo, não o Loki, ele é daquele tempo da mãe da baioneta ele é aquela pessoa que matou a mãe da baioneta só que ele foi dividido e uma parte dele escapou pro futuro pra avisar a baioneta a chamar e ajudar ela a ir pro passado e tentar corrigir as coisas que deram, já deram muito errado pelo menos é isso que eu que eu consigo ver dessa história o que vocês acham? vocês acham que pode ser mais ou menos isso aí? e aí na minha teoria o cara lá ele é o cara todo de energia lá pode ser até o próprio Loki do tempo agora da baioneta atual essa volta aí contigo nas costas está acabando com elas por que você não pode ser uma adorável pequenina cerezita que pesa tipo uns 4,5 kg? bem, pelo menos seu amuleto de boa sorte nos trouxe exatamente onde tinha que ir, certo? estamos aqui, garoto bem na frente daquela porta daquele templo que você estava tão determinado em chegar só não estou certo se vai rolar um tapete vermelho pra gente cara, é errado amigo você deveria estar procurando não sou a melhor metade conseguiu suas memórias de volta conveniente mas você certamente não está parecendo como minha melhor metade a única coisa que você tem a me oferecer é seu poder soberano então você será verdadeiramente útil eu cuido dele, cereza rápido, para o templo a montanha sagrada eu falei, mano eu falei eu estava de boca aberta eu sabia eu sabia eles tinham nossa até o fone saiu meu deus do céu o que eu estou fazendo eu não estou parado sim a gente precisa correr eu tinha certeza arrasou 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 que aquele cara ali pelo jeito que ele falava tinha muito muito jeito do do Loki mesmo pequenino bem-vindos a Thimbleventer o sábio Lumen o olho direito do Supervisor a Bruxa Umbra o olho esquerdo do Supervisor agora tudo entrou em seu devido lugar Baioneta Saida Volta isso foi o que eu te prometi uma chance de vingança aceite-a livremente essa é a sua vingança esse não é o que destruiu o seu mundo aquele que destruiu sua vida claro isso não pode ser tudo o que você esperou ver o que você o que aconteceu Nós dois um dia já fomos um único ser. Entretanto, essa metade disse que iria acordar os humanos para a verdade da existência deles. Então ele dividiu o nosso poder divino e nossas próprias almas em dois. Deveríamos ter nos tornado meras cascas, mas essa metade deixou para trás um tanto de poder consigo para proteger o balanço que nossa separação trouxe para o mundo. Um poder soberano que controla livremente os olhos do mundo. Infelizmente, esse cometeu alguns erros de cálculo. Ele não contou com o poder das más intenções que cresceu enquanto os humanos prosperaram. Eu não poderia usar o poder soberano para controlar os olhos, então, ao invés, eu usei os corações malvados dos humanos para começar a recuperar o poder do Deus ancião. E tudo o que restou está tomando de volta o único poder que eu ainda não tenho. O poder soberano. O poder que esse aí guarda consigo. Você conseguiu escapar 500 anos atrás, mas era somente um jogo de espera. Esperar para que você renascesse. Agora, chegou a hora de nossos poderes se tornarem um novamente. E para eu ascender ao trono, como Aesir, o Deus do caos. Agora, minha melhor metade. Está na hora de restaurar o meu poder soberano para as minhas mãos. Agora, eu tenho poder para controlar os olhos como eu quiser. Devo começar com o olho direito? Pode levá-lo, se quiser. Ele não é nada mais que um pote vazio para mim agora. Não tenho mais nenhum uso para ele. Bem agora, é hora de receber o seu poder, bruxa. Não se preocupe, peguei o garoto. Tenho minha permissão para mostrar para ele como se faz, baioneta. O que na Terra foi aquilo? Somente um bobo se balançando de lugar nenhum. Ainda que com uma precisão de tempo impecável. Suponho que nenhum Deus possa vê-lo chegando. Deuses não se preocupam com maquinagens de insetos. Agora, bruxa Umbra, o olho esquerdo da escuridão deve retornar ao lugar de onde veio. Então, só tenta pegá-lo de volta. Você destruiu mais do que imagina. Aê, eu sabia... Ai! Era isso aí, gente. Que maravilha essa história, gente. Que demais. Adorei, adorei ser o Loki. Adorei. Adorei o que eles fizeram com o personagem. Aquele mais velho aí. Olha, tá muito legal. Bem a cara de como o Loki seria, tipo, mais velho. Opa, jeito, tipo, cheio do statu... Meio debochado. É isso aí? É isso aí? Vamos ver se eu consigo. Essa aqui é a segunda tentativa, na real. A primeira. Primeiro eu morri. Vamos ver se agora na segunda vai. E será que esse é o último chefe, gente? Será que acabou? Será que acabou? E é isso aí? 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 Tá, o que que é isso, gente? Tá, o que é isso, gente? E a barra de vida dele não tem fim, gente. Tá, o que é isso? Tá, o que é isso? Tá, o que vocês acharam desse Aizir? O jogo começou com a lenda de Aizir ali e agora ele finalmente está entre nós. É o Deus, então quando você tem os olhos, o direito e o esquerdo, você tem os poderes dele. A questão que eu fiquei pensando é, o que é o Loki? Porque se ele consegue, o ser humano normal não conseguiria usar os olhos, não suportaria. Então, que tipo de entidade conseguiria usar os olhos? É, tipo, o que é o Loki ainda não... ainda não... não... não responderam. E ele não pode ser... Ele não pode ser humano, só que ele também não pode não ser humano, porque o cara teve que esperar 500 anos pra ele reencarnar. E se ele teve que reencarnar, então ele era, sim, humano. Aí a fala dele fica meio bizarra, né? Porque ele fala tanto, ah, humanos, não sei o que, nananã e tal, mas ele também é humano. O problemas era e esqueceu que era, né? E isso também acontece muito, né? E isso também acontece muito, né? Você fica vivendo tanto numa realidade que você acaba esquecendo quem você realmente é. Boa! E ver se o Loki teria terminado, né? Oinde! E aí E aí E aí E aí E aí Ele lembra muito o vilão o alienígena de não morrer os três eu vou colocar aqui também no no card de sugestões aí vocês podem ir lá e voltar aqui também ou continua aqui depois volta o vídeo e procura lá No More Heroes 3 é é muito parecido é muito parecido absurdamente parecido claro o estilo de jogo é diferente enfim mas eu preferi eu achei mais bonito essa arte aí esse vilão ele tá demais ele tá lindo essa última versão dele a anterior já tava demais eu achei demais as tatuagens mas essa essa última do universo aí agora eu acho que mais um branquinha que só rola hein ah não meu Deus o que que eu fui falar alguma coisa ai ai gente garoto você vai ficar bem? seu primeiro erro foi pensar que tudo que eu tinha comigo era uma merda de um poder soberano tulo estúpido ainda não compreende porque sou a melhor metade achei que você tava sem cartas a carta trunfo real é aquela que você mantém escondido até o momento certo camarada o que? o que? o poder real do Lorde Aesir o deus do caos é o nada o poder de apagar tudo e qualquer coisa do mundo o poder de apagar tudo e qualquer coisa do mundo até mesmo os olhos que o criaram não uou uou, pera aí só um pouquinho garoto o que acontece com o mundo se você? qualquer bom jogador de carta é um apostador, certo? ou o mundo vai ser destruído ou vai criar seu próprio caminho o livre arbítrio humano vai determinar pra onde as coisas vão ae ae garoto ae isso aí gente que design esse esse personagem eu achei muito demais cara e e e e o 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 papai 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 gratidão cereza minha querida doce criança papai parece que o mundo ainda está inteiro é o que parece você não precisa dos olhos do mundo amor eu acredito nessa espécie vocês podem criar qualquer futuro que quiserem e o que irá acontecer com você? só vou pegar uma pequena folga esse mundo não precisa mais de mim certo? terei você novamente difícil dizer voltarei a esse mundo algum dia então se tiver sorte talvez nos encontremos de novo amor pequenino eu eu não sou pequeno eu tenho um nome exílio digo meu nome é Loki e acho que você pode parar de me tratar com uma criança agora então vou lhe chamar pelo nome quando eu te ver novamente como um homem mas que inferno bom, tudo bem eu acho pelo menos eu sei o que serei quando crescer, certo? bom, tudo bem te vejo por aí, baioneta adeus, pequenino e você pode me chamar de Cereza desculpa amor mas você ainda não me convence como Cereza e você pode me chamar de Cereza vários dias depois as promoções estão bem melhores após as festas de Vindiano e a falta de extinta de atos de Deus também não faz mal algum? você acredita que eles rasgaram o meu vestido em tiras? bem aqui mesmo eu acho que era absolutamente criminoso sempre tem algo sobre o lugar e o tempo tempo? oh Cereza o gato comeu sua língua? não não eu estou bem não não quanto tempo temos que continuar fazendo isso? o jornalismo investigativo é gigante em janeiro os portões do inferno caíram assim como sua fonte anônima, meu amigo agora continue dirigindo tudo bem, tudo bem, entendi, te devo uma mas não sou eu que tenho uma conta sem fim de qualquer forma, onde é que está aquele caloteiro? Tom, aqueles dois estão se dando bem Agora, para aqueles saltos novos Nos acompanhe Enzo Caramba, eu esqueci do Enzo Eu estava mesmo imaginando porque não há um pequeno boca suja italiano em nossos ouvidos Onde você o deixou? Ele disse Que esperaria por mim no avião De novo? Que dia! Que dia! Maravilhoso, esse é o segundo vestido em um mês Outro dia na vida, Cereza Talvez você devesse tentar ser legal com Enzo só para variar E vamos guardar o papo furado para depois Temos trabalho a ser feito Agora está falando a minha língua Só tem uma maneira de começar bem o ano novo Vamos dançar, garotos E é isso aí gente, chegamos no final de planeta, mas eu estou em lágrimas Achei demais, nesse finalzinho, espero que vocês também, ou não, está tudo certo Esqueci aqui até de me jogar É, meu, que demais, que demais, que demais, que jogo, jogo de história Oh, eu posso cair mais uma lágrima aqui É, nossa, estou muito emocionado Que demais Eu tinha esquecido, tipo, dos detalhes desse final Porra, caralho O que vocês acharam? Gostaram aí também, ou não? Ih, morri É Diz aí nos comentários o que vocês acharam E o que vocês esperam do ano que fez Como que será que a história vai se encaixar E com certeza se encaixa, porque Baioneta é uma história só Quer dizer, até então é a história dessa baioneta Agora a gente vai ter baionetas do alfa-verso Então a gente não vai ser uma baioneta só, vão ser várias Legal, aqui colocam as outras armas diferentes Legal, quando você tem umas lutinhas Ah, eu não morri Eu ainda estava com vida Ou eu morri Desculpa aí, galera Mas eu acho que nós vão aparecer A gente vai ter que ir Outro 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 Vamos, vamos Ah, com a mãe dela Com a rosa Com a mami A Andresa falou da mami Olha a mami aí de novo E aí a gente vai ter a história das outras baianetas e dos outros universos nesse baianeta 3, que inclusive, pode ser que tenha a ver com esse final, porque a hora que o Walder vai para outra dimensão, ele falou que o Kray had new world, porque ele queria criar um mundo novo. Então é muito possível que esse outro, ele tenha criado vários mundos novos, e aí é o início desse alfa verso que está tendo o planeta 3, pode ser, pode ser, esperamos que seja. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê... Que bonitinho fica beijinho amig gangster. A história hidequika, yoga! Ah, parece, tipo, quando você tem bônus ali no meio dos créditos. Muito legal isso, porque geralmente faço crédito e não tem muito o que fazer, né? Que você fica jogando, você não consegue prestar muita atenção só nos nomes, né? Ah, que linda a roupa da John, que ficou, né? Pena que ela usa essa roupa só no final. Se não me engano, dá pra jogar de novo e jogar com a John nessa roupa. Também dá pra jogar com outros personagens da Nintendo. E é isso, se vocês quiserem, coloquem nos comentários que eu mostro os personagens pra vocês. Não precisa jogar o jogo inteiro com eles, mas a gente pode jogar algumas fases ou jogar algumas cartas. Não precisa jogar o jogo inteiro, mas a gente pode jogar. Não precisa jogar o jogo inteiro. Não precisa jogar o jogo inteiro. Ou seja, se você quiser jogar o jogo inteiro. E eu vou jogar em casa também. Eu vou jogar o jogo inteiro. Não precisa jogar o jogo inteiro. Amém. Amém. E é isso aí galera, gratidão mesmo pra todo mundo que assistiu até o final, solta aquele like, a gente vai continuar agora com a mesma quantidade de jogos, então a gente vai continuar quem vai tomar o lugar de Baneta 2 vai ser Resident Evil Zero, que já começa semana que vem, então eu aguardo vocês, muito, 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 muito obrigado, gratidão imensa, foi um prazer, todo mundo que comentou, é, pô, demais, e é isso, muito, muito, muito obrigado, gratidão, gratidão, é, a gente se vê na próxima, um grande abraço, paixu. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.